Vai cara, você consegue! Vai, pula! Pega essa bendita coroa! Ai que porcaria, perdi de novo! Vai tomando! Samuel, o que eu falei de falar palavrões? Ah mãe, esse jogo idiota me irritou! Então pare de jogar, essa não é a primeira vez que eu vejo você falando nomes por causa disso! Quer saber? Me devolve meu notebook! Vá jogar no seu computador! Ah não mãe, por favor! Meu PC é ruim, ele não aguenta a maioria dos jogos atuais! Isso é para você aprender a não ser boca suja! Agora eu vou guardar e só vou te emprestar quando eu perceber que você aprendeu a lição! Tá, tá bom! Que raiva! Agora só tenho aquele trambolho pra jogar! Até tenho meu celular, mas ele trava tanto que nem consigo mexer direito! Bem, fazer o que? Vou ver o que aquela porcaria aguenta! Samuel é um menino de 13 anos que mora com a mãe, com o pai e seu irmão caçula de 6 meses! Ele é um garoto de pouca paciência, que acaba se estressando quando perde algum jogo! E quando Samuel fica estressado, ele começa a xingar tudo quanto é nome! Por causa disso, acabou perdendo a regalia de emprestar o notebook novo de sua mãe! E agora tem que se concentrar com seu velho PC! Mas o pior de tudo, é que ele não aprendeu lição alguma! E isso se mostrará seu maior erro! Ai, que raiva! Nada pega nesse lixo! Se duvidar, ele não aguenta nem o paciência! Poxa vida! Eu queria continuar jogando meu falgaz, mas só o notebook da minha mãe que consegue rodar! Será que tem algum jogo parecido? Vou dar uma olhadinha no Google! Hum, aqui diz que tem um tal do Stumbleguys! Um battle royale de 32 jogadores, onde o objetivo é chegar na final e ganhar a coroa! Nossa, ele parece muito com o Falguys! Vou tentar baixar! Finalmente terminou o download! Tá instalando, só mais um pouquinho e pronto! Cara, não acredito! Vai funcionar! Uhul! Viva! Finalmente o meu PC conseguiu rodar alguma coisa! Ai, que chato! Termos de serviço! Aham, eu aceito os termos! Espera, lembrei que eu não devo aceitar alguma coisa antes de ler! Sei lá, vai que eu tô aceitando doar um rim! Nunca se sabe! Ao clicar em aceito, você concorda em compartilhar informações de perfil, assim como estatística e blá 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 de sempre! Você também concorda que em até 7 dias, você deve girar a roleta gratuita todos os dias! Também como chegar ao menos no nível 10 no Stumble Pass! Ganhar ao menos uma vez uma coroa! E comprar uma vez alguma coisa na loja! Caso quebre qualquer uma dessas regras, além de nunca mais poder jogar Stumbleguys! Mas, novamente, uma surpresa nada agradável estará à sua espera! É, essa parte foi estranha! Mas, eu consigo seguir essas regras de boa, então eu vou aceitar! Já que não vai dar nada pra mim! Bora começar girando essa roleta! E opa, ganhei uma skin de múmia! Que da hora! Agora, bora pegar uma coroa! Samuel jogou durante alguns minutos No início, o menino estava super empolgado, pois passava todas as fases com facilidade Mas, ao chegar na final, ele perdeu por pouco Sem pensar, o garoto xinga o jogo com uma sequência de palavras pesadas e de baixo calão Nesse momento, sua mãe entra em seu quarto Samuel, eu não vou repetir Não quero palavrões sendo pronunciados nessa casa Que ouvido, né mãe? Escute, seu irmãozinho André tem só seis meses agora Mas, logo, ele vai crescer Vai andar e falar E eu não quero que ele aprenda bobagens Você tá falando umas coisas muito feias ultimamente Umas palavras que nem o seu pai, quando se machuca, fala Ah, mãe, para! Todo mundo fala palavrão hoje em dia Não importa Você não é todo mundo! Enquanto você morar embaixo do meu teto, vai seguir as minhas regras Essa é a última vez que eu vou pedir para você não falar mais besteiras Ouviu? Tá, mãe, desculpa Não vou falar mais palavrão Palavra de escoteiro A mãe sai do quarto do filho com uma cara feia Enquanto o menino retorna a jogar Depois de alguns minutos de jogatina Samuel está próximo novamente de conseguir a coroa Ele está na final Na fase Laser Tracer Onde ele deve evitar os lasers para vencer Ele está quase conseguindo Mas, infelizmente, ao clicar em pular Seu teclado emperra E ele acaba sendo queimado Como era de se esperar O menino xinga Dessa vez, ele está mais furioso E acaba até dando um murro em seu teclado Para sua infelicidade Sua mãe entra pela porta Aham, senhor Samuel O que eu tinha acabado de falar Tô vendo que além de falar besteira Agora o senhor deu de quebrar as coisas Muito bem Mas, mãe, foi sem querer Desculpe Desculpe nada Chega Você vai ficar sem seu computador também Não, mãe, por favor Desculpa, desculpa Eu juro que eu não vou falar bobagem Nem bater em mais nada Chega, Samuel Você teve sua chance A mulher irada desconecta todos os cabos do computador E guarda todos eles em uma gaveta com chave Você vai ficar uma semana sem jogar Pra você aprender Não, mãe Você não pode fazer isso Eu tenho que cumprir as regras do jogo Pensasse nisso antes Disse a mãe virando as costas Cara, que raiva Isso é injusto Que ódio E agora, como que eu vou fazer as missões? Já sei Eu vou tentar usar o meu celular Vamos, porcaria Funciona Ah, não tem jeito Nem a roleta eu vou conseguir rodar com isso aqui Uma semana se passou E como combinado O computador foi devolvido ao garoto Ele correu o lugar no Istanbul Guys Ver se conseguia salvar a sua conta Mas ao abrir o game Uma mensagem em um fundo preto Apareceu Olá, jogador Você não cumpriu nossas regras Infelizmente, estaremos banindo sua conta de Istanbul Guys para sempre O que? Não! O garoto grita enquanto dispara outro palavrão Sua mãe ouve E dirige-se furiosa em direção ao quarto do menino A mensagem continua Além disso Você irá receber como penalidade Além da perca de sua conta A perca de propriedade de sua alma A mãe de Samuel entra pela porta pronta para brigar com o filho boca suja Mas ele não estava ali O garoto havia sumido Agora Samuel nunca mais xingaria novamente Ele nem sequer poderia falar Sua vida seria resumida a ser um avatar de Istanbul Guys Ele estará para sempre fadado a completar o número de 32 jogadores E jogar partidas com pessoas comuns Que nem sequer imaginam que ele é um prisioneiro Que deve ficar iniciando esse ciclo repetitivo Por toda a eternidade Ei galera Aqui quem fala é a Mariane Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Agora um salve para o pessoal que enviou um valeu Um salve para o Arthur Nunes Leite Para o Willy Oja Para o canal Talking Tom E para o Baiacu Engasgado Muito obrigado galera Por ter enviado um valeu aqui para o canal E um salve para os membros Que ajuda a manter esse canal no ar Um salve para o Joaquim José da Silva Para o Arthur Nunes Leite Que são novos membros Arthur também enviou valeu Muito obrigado Arthur Para o GGGGGG Que sempre está assinando novamente Muito obrigado mesmo GGG E para o AnMiguel2501 Que também sempre está assinando novamente Muito obrigado galera Quem apoia o canal com valeu Ou sendo membro Sempre vai ganhar um salve em vídeo E se você assinar o canal Além do salve Poderá assistir aos vídeos exclusivos Para os membros